Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, finalmente, após um longo tempo, sem gravar nenhum vídeo. Estou aqui agora para falar sobre o 15, da Raquel de Queiroz. Um livro de 1930, quer dizer, inserido no contexto chamado Romance de 30, ou a segunda geração da literatura modernista. Então teve lá o modernismo da primeira fase, de 1922 a 1930, e depois, a partir de 1930, surgiram vários escritores que procuraram trabalhar sobre temas diversos, sobretudo a questão nordestina, como Jorge Amado, na Bahia, José Lins do Reigo, na Paraíba, o Graciliano Ramos, em Alagoas, e a Raquel de Queiroz, no Ceará. E este livro, então, o 15, tem esse título porque é uma referência a uma seca que aconteceu em 1915 no Ceará. Então, trata-se de uma história real, aconteceu mesmo essa seca. O que significa, então, acontecer uma seca? Só para dar uma explicação básica. Significa, obviamente, ficar um bom tempo sem chover, mas, particularmente, o sertanejo acredita que a chuva vem até meados de março. Quer dizer, é o fim do verão, o começo do inverno, ou melhor, do outono. Então, as chamadas águas de março, como diria o Tom Jobim. E, normalmente, se espera até o dia 19 de março, que é o dia de São José. Quando não chove até o dia de São José, aí há uma descrença de que vá chover efetivamente. Então, quer dizer o seguinte, em 1915 teve essa seca, e a Raquel de Queiroz aproveitou esse assunto, esse conteúdo real, para poder criar os seus personagens, criar a sua história. Quer dizer, dentro do universo literário, a gente sempre diz que a literatura é uma recriação da realidade. Quer dizer, o artista, ele empresta o seu olhar sobre um acontecimento real, ou possível de acontecer, portanto, ver o símio, e procura fazer uma reflexão sobre isso a partir dos personagens. Claro que, dependendo da escola, dependendo da época, da escola literária, né? Dependendo da época, o autor vai dar um direcionamento ou outro direcionamento. No caso, a literatura da década de 30 é marcada pelo direcionamento crítico. Quer dizer, os escritores procuram fazer uma reflexão da sociedade. Quer dizer, a seca, é claro, é algo natural, tem um processo natural, mas ao mesmo tempo ela decorre da ação humana, e principalmente aquilo que a seca proporciona, quer dizer, a miséria, a fome, a sede, também tem a ver com o modo pelo qual nós interagimos, nós nos relacionamos uns com os outros. Então, é sobre isso que trata o livro. No caso, a gente tem, nesse livro, dois, digamos assim, duas histórias principais, né? Quando eu digo duas histórias principais, não significa que primeiro você lê uma e depois a outra. Não, nada disso. É um romance e as histórias se encontram, há uma relação entre elas. Então, quando eu digo que há duas histórias, há a história da Conceição e do Vicente, por exemplo, que eram primos, e a história do Chico Bento e a Cordulina, sua esposa, além dos filhos, não é? Então, veja, no caso da Conceição, quem é a Conceição? A Conceição é a protagonista do livro, a gente pode dizer assim. É uma professora que não tem mais mãe, mas morava, foi criada pela avó, quem ela chama de mãe Inácia, a dona Inácia. Mas, quando adulta, já com 19, 20 anos, resolveu ir pra cidade, ou seja, pra Fortaleza, estudar e se formar professora, fazer pedagogia, enfim, estudar para mudar a sua própria realidade, quer dizer, a sua perspectiva. Porque ela, a Conceição, tinha ali posses, a família dela tinha fazenda, ou seja, tinha propriedades rurais, porém, com a seca, é claro, né, sempre há uma perda, sempre há o que? Uma, né, uma perda financeira mesmo, uma perda de animais, né, os bois que eles criavam e tudo mais. Mas, assim, o livro começa exatamente com a Conceição na casa da mãe Inácia, quer dizer, a avó dela, ela havia vindo passar as férias na casa, na antiga casa, e aqui nós temos o início do livro, que eu estou aqui olhando, que é o folheando, né, o livro. Então, ela conversa com a mãe Inácia, e mais adiante tem aqui uma explicação sobre quem é a Conceição. Olha, todos os anos, nas férias da escola, Conceição vinha a passar uns meses com a avó, que a criara, desde que lhe morrera a mãe. Mais adiante tá escrito assim, é, porque a avó fala assim, ó, lembra, você tem umas ideias, né, as suas ideias não batem mais com as nossas, você foi pra Fortaleza e agora tá pensando diferente, né, então por quê, ó, essa menina tem umas ideias, fala a avó, estaria com razão a avó, porque de fato Conceição talvez tivesse umas ideias, veja só. E aqui é um detalhe importante, onde já se viu mulher ter ideias. Ok, é uma frase machista, eu sei, mas dentro desse contexto a ideia é exatamente essa, chamar atenção para o fato de que uma mocinha, né, deveria, na verdade, ser educada para o casamento, ser educada para ser dona de casa, e a Conceição não queria nada disso. Aliás, a própria Raquel de Queiroz nunca quis isso pra própria vida. Raquel de Queiroz sempre criou personagens femininas fortes, como, por exemplo, né, Maria Moura, do Memorial de Maria Moura, também escreveu, enfim, o próprio 15 aqui com a Conceição, mas também escreveu histórias, as três Marias, né, tava lembrando aqui do título, as três Marias, em que fala de três mulheres diferentes, uma delas, inclusive, uma das Marias, tinha ali ideias bem, né, olha aí, mais uma vez, ideias, né, bem avançadas para a década de 20, a década de 30 e 40 também. Então, escrevi um livro sobre pedagogia, chegaram até a se arriscar em leituras socialistas, olha só, hein, então, porque, né, o auge ali, né, o início das, do pensamento socialista, e depois, depois o nazismo também, o fascismo, ou seja, a década de 30 é marcada por várias ideias, ideologias, né, ideologias divergentes, né, que tinham ali perspectivas diferentes, mas que se tornaram dominantes por um tempo. Dessas leituras é que saíam as piores das tais ideias estranhas e absurdas à avó, acostumadas com uma maneira de pensar, né, uma maneira tradicional de pensar. Bom, então, só para adiantar um pouco, né, quer dizer, essa moça, a Conceição, volta para Fortaleza, leva a avó, porque não chovia de jeito nenhum, não tinha como, quer dizer, ela ia, de repente, poderia passar necessidades, e ela tinha um primo, o Vicente, o Vicente fica na fazenda para cuidar do gado, não deixar ele morrer, quer dizer, já morriam alguns, evidentemente, mas não deixar, não perder tudo. Então, o Vicente fica. E quem era o Vicente? O Vicente era o típico fazendeiro ali, vaqueiro, quer dizer, uma pessoa mais simples, chucre, embora proprietária da terra. Então, quer dizer, o fato de se ter dinheiro não significa que se tem uma formação intelectual ou uma formação cultural sólida, isso independe, né, não tem uma coisa a ver com a outra. E isso fica muito claro na oposição que vai se estabelecendo entre a Conceição e o Vicente, sendo que eles, primos, sempre tiveram uma queda um pelo outro, né, sempre tiveram uma quedinha, quer dizer, a ideia talvez fosse até se casar, mas ao longo do livro vai ficando clara a separação dos dois por conta da formação, quer dizer, o Vicente continua com os seus ideais, com as suas ideias, e a Conceição vai adquirindo novas ideias. E a gente pode dizer que a Conceição é uma feminista avant la lettre, né, quer dizer, antes mesmo de se começar a usar o termo feminismo, no sentido que a gente usa hoje, quer dizer, de busca de igualdade entre os sexos, né, não de subserviência, né, não de submissão, mas sim de igualdade. Então, a Conceição, ela, por isso que ela tem essas ideias diferentes. Muito bem. E o outro núcleo narrativo é composto, como eu falei, pelo Chico, não sei se eu falei, mas enfim, é composto pelo Chico Bento, um outro vaqueiro, sitiante, mas esse não proprietário, quer dizer, era empregado de uma fazenda, e a proprietária da fazenda falou pra ele e pros outros, ele falou, olha, não tem mais o que fazer, chegou dia 19 de março, não choveu, vocês fiquem livres, isso, porque se não choveu até março, só vai chover provavelmente em setembro, na primavera, o inverno chove menos, a gente sabe, então provavelmente só vai chover em setembro, quer dizer, seis meses depois, aí já vai ter todo mundo morrer de sede, o gado e tal, e aí o que faz o Chico Bento? Ele fala, bom, eu preciso ir embora, eu acho que eu vou levar minha família pro Amazonas, né, o famoso tirar lá leite de pau, né, da madeira lá, não é isso? Então, né, que é o látex, né, látex, fica lá pondo, espetando, hoje é diferente, né, se tira de maneira um pouco diferente, mas antigamente, nessa época, feria lá a madeira, manualmente mesmo, e ia tirando lá o leite, pra fazer o látex, a borracha, né, então a borracha, muito bem, as seringueiras, não é isso? Essa era a ideia dele, então ele tinha lá dois, três boizinhos, magros e tal, se fossem gordos, de repente ele poderia vender em dinheiro de hoje, né, só pensando assim, por quê? Por uns 40 mil, 50 mil reais, talvez muito, 10 mil que fosse, mas ele consegue vender em dinheiro de hoje por milão, então o que ele vai fazer com mil reais, cinco filhos pra criar, mais a esposa e ainda a cunhada, né, que é a mocinha, né, o nome dela é mocinha, é chamado mocinha assim, morava com eles também, então ele fala, não tenho o que fazer, preciso ir embora, e nessa época, ou seja, na parte real mesmo, o governo do Ceará criou centros pra acolher o migrante, acolher a pessoa que saía, né, da sua terra, procurando melhores condições de vida, né, então o retirante, e o Chico Bento resolve fazer isso com a sua esposa, Cordulina, e seus cinco filhos, e só que veja, eles moram na região de Quixadá, Quixadá fica mais ou menos 170 quilômetros de Fortaleza, não é uma distância tão longa se você for andar de carro, se for de carro, né, ou até de trem, como era a ideia do Chico Bento, mas ele foi lá pra comprar passagem, Malemar dava pra comprar uma, ele falou, vamos a pé mesmo, tinha um burrinho lá, falou, põe as coisas no bul, e vamos a pé, agora você imagine, andar 170 quilômetros com fome, são fracos, cinco filhos pequenos, no sol, 50 graus na cabeça, não era muito fácil, e uma viagem dessa, convenhamos, levaria uns quatro dias aí, nessas condições, a pé, né, então ele começa essa viagem, no meio do caminho, a mocinha encontra lá uma casa, onde ela acha que poderia trabalhar, fica lá e abandona o grupo, e começa a trabalhar nessa casa, e a gente não fica mais sabendo dela, somente no final, a gente vai saber que ela se ferrou, né, se ferrou, ficou lá com a mulher, a mulher dava umas porradas nela e tal, abusava, abusava sim, faz isso, faz aquilo, você não fez sua burra, sua estúpida, e aí ela acaba saindo da casa, e pra sobreviver tem que se prostituir, né, olha só, e o Chico Bento continua a sua viagem com os filhos, porém no meio do caminho ele vai encontrando mais miséria, né, mais miséria, mais fome, mais desgraceira, ele encontra, por exemplo, três caras que estavam comendo um boi, né, olha aqui, né, o sítio, né, que é a foto, aqui ó, o sertão, o sertão, ou ele encontra três pessoas que estavam comendo um boi, que havia morrido há alguns dias atrás, ou seja, estavam comendo carne podre, aí o Chico Bento falou, não, Chico Bento lá no Maurício de Souza, tá, pelo amor de Deus, né, esse é outro, tá bom, o nome é o mesmo, mas é outro Chico Bento, então, esse Chico Bento, é, é, falou lá pros avós, ô, vocês estão comendo carne podre, eu tenho um pãozinho aqui, é ruim, mas tá bom, melhor que a sua carne, né, então, ele divide, quer dizer, mostrando a solidariedade, é, mas aí, durante a viagem, acontecem algumas situações ruins pra ele, um menino, né, um dos filhos, Josias, tava com muita fome, né, claro, acaba achando uma mandioca lá, né, mas era uma mandioca sem limpar, sem cozinhar, e isso acabou afetando o menino, e ele morreu, passou mal lá e morreu, né, tem nenhum problema com nem mandioca, né, o problema do jeito que ele comeu ali, e eu acho que era uma mandioca também com veneno, alguma coisa assim, é, mais adiante, inclusive, numa parada, com outros retirantes, é, o Pedro, um outro menino, um outro filho dele, acho que se confunde, né, fala assim, esse aqui é meu pai, não, esse aqui não é, esse aqui é meu pai, que não é minha mãe, não sei, e se perde, né, vai embora com outros retirantes, né, nem sabe quem é exatamente, e a gente não sabe o que aconteceu com o Pedro, então, dos cinco filhos, ficaram três, e pra onde que eles estão indo? Pra Fortaleza, nos arredores de Fortaleza, nesse local chamado Alagadiço, muito bem, e, e, e lá, a Conceição, que faz, já prestava auxílio aos retirantes, ia até lá o Alagadiço, via as necessidades, encontrou o Chico Bento, o Chico Bento era compadre dela, ela tinha batizado um dos filhos, né, o Duquinha, tinha batizado lá um dos filhos, e, 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 e a Conceição fala, olha, eu vou pegar esse medo pra criar, porque ele tá passando necessidade, tá muito doente, perigoso morrer, então, ela tira o filho dele, claro, não rouba, né, tira, fala, posso levar o seu filho, vou cuidar meu afiliado, vou cuidar dele direitinho, e o, né, o Chico Bento, a cor do linda, fala, bom, não tem muito o que fazer, então, então, veja, são, são, são duas histórias, né, a Conceição com uma visão social, uma visão mais ampla da sociedade, é, procurando, não só refletir, mas também agir sobre essas dificuldades, o Chico Bento com todas as dificuldades, mas sempre pensando também, me ajudar, né, porque, quando a gente está mal, é claro, a gente procura, ver quem tá pior, né, do que a gente, e tenta ajudar, então, é um livro muito bonito, né, é um livro que tem aqui, uma, um valor humanista muito grande, além, é claro, de ser muito bem escrito, né, veja, Raquel de Queiroz escreveu esse livro, começou a escrever esse livro, com, com 15 anos, acabou, acabou publicando aos 19, ah, eu assisti a uma palestra da Raquel de Queiroz, que morreu aí em 2003, não é, é, e ela conta como é que ela escreveu 15, né, nessa palestra, ela contou, ela, ela ficava à noite, né, porque menina, né, quando já se viu uma menina, ficar escrevendo, olha, por isso que ela já tinha essas ideias diferentes, que transpôs aqui pra Conceição, então, na hora que todo mundo ia dormir na família dela, ela pegava lá o candeeiro, né, quer dizer, a vela, o candeeiro, né, no caso aí, como se fosse um lampião, pequeno, e ficava escrevendo à mão, né, foi escrevendo, foi escrevendo, quando aconteceu a seca, ela tinha 5 anos, ela era de Quixadá, então ela não lembra muito bem, quando a gente tem 5 anos, a gente não lembra muito bem dos acontecimentos, mas, né, os avós, os pais, os amigos, parentes, contavam pra ela, então ela aproveitou parte desse conhecimento e daquilo que ela viu quando criança ainda, alguma coisa que ficou na memória, então, e ela com 15, 16 anos, começou a escrever essa história e acabou publicando com 19 anos, e aí, só pra encerrar, veja só, a questão, dessa questão machista, feminista, que permeia, acaba permeando o livro, o Graciliano Ramos, quando leu o 15, falou, não, não foi uma mulher que escreveu, né, o Graciliano Ramos, veja só, escritor, importante, né, mais acostumado com aquela visão de mundo, mais machista mesmo, o Graciliano Ramos falou assim, ó, não foi uma mulher que escreveu o livro, tá muito bem escrito, isso aqui deve ter sido um homem, que usou um pseudônimo feminino, aí mais tarde ele conheceu a Raquel de Queiroz, contou essa história pra ela, e até pediu desculpas, e obviamente mudou a sua maneira de pensar, é porque historicamente não há grandes autoras, não havia até então, grandes autoras, né, quer dizer, grandes mulheres que escreviam livros, havia, mas não de destaque, a partir da década de 30, nós tivemos a Cecília Meirelles, a Raquel de Queiroz, mais adiante, Clarice Lispector, e hoje temos várias, né, Ligia Fagundes Teles, etc, etc, tá bem? Então, essa é a historinha do 15, há outras coisas que obviamente eu não disse, né, que é importante aí pra você ler, espero que tenham gostado, curtido o vídeo, e aí é só dar um like, né, se não gostou também, dá um dislike, agora é mó, né, dá like ou dislike, certo? Aí agora a gente vai também, é, postar outros vídeos, então, se inscreva aí no canal, vamos falar de livros de Caio, em vestibulares, né, vamos falar de obras importantes, da literatura brasileira, e também de outros países, né, de língua portuguesa, e de, às vezes, até da França, né, Inglaterra, veja só, é isso aí, tchau! 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 Tchau!